A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz, o medo e a aflição, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção, com medo o clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. Na primavera, calmaria, tranquilidade, uma quimera, queria sempre essa alegria, viver sonhando quem me dera. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. É imortal Amazão Amazão